Qual o seu nome? Paula Gomes Paula, fala aí, como era a sua vida antes do Espírito Santo? Antes de ter a fonte da água da vida dentro de você? Bem, eu era uma pessoa completamente frustrada, viciada em álcool, drogas Dois casamentos destruídos, um deles era vítima de violência doméstica No outro, o meu marido era viciado em drogas Então, era um terror total a minha vida Você era viciada? Sim, eu também passei a ser viciada Em álcool, em drogas E depois também virei a minha vida para as cartas, a cartomância e tudo Bem, vamos falar primeiro dessa questão das drogas Você teve quantos relacionamentos? Dois Dois relacionamentos Ambos usavam drogas? Não, só o segundo O segundo Você começou a usar drogas com o segundo? Com o segundo eu comecei a usar drogas Que tipo de droga? As piores, a cocaína Depois também a cocaína levava-me para beber cada vez mais álcool Maconha também E acabávamos sempre também por nos envolver com muito sexo Por aí Tá bom Fica à vontade Conta a sua história Então, depois eu conheci o meu atual marido E conhecemos a igreja Conhecemos a igreja E estávamos perdidos Porque trabalhávamos E não viamos resultado nenhum E já estávamos a entrar também Num mau rumo na vida sentimental Já só chateávamos um ao outro Não tínhamos um entendimento A partir do momento que entrámos na igreja Tivemos algumas melhorias Mas não priorizámos o Espírito Santo Você tinha vindo de dois relacionamentos fracassados Com certeza Primeiro durou quanto tempo? Primeiro cinco anos E o segundo quatro anos Teve filhos? Sim, senhor Quantos? Uma filha Uma filha Do primeiro ou do segundo? Do segundo Aí você encontrou o seu terceiro Que é o seu atual marido Sim, sim Mas também estava indo pelo mesmo caminho Dos outros dois relacionamentos? Exatamente Já estava a entrar em colapso também Só problemas Já estávamos também com problemas financeiros muito graves Então você é viciada, depressiva Triste, amagurada Sem perspectiva de futuro Nenhuma mesmo Ao ponto de nós ficarmos a dever seis rendas de aluguel Divisar a segurança social Então a nossa vida estava mesmo perdida Fomos para a igreja e o que é que aconteceu? A nossa vida começou a melhorar Mas nós não priorizámos o Espírito Santo E aí Não priorizando o Espírito Santo O que é que acontece? Nós sentíamos Tanto um como o outro Um vazio imenso na nossa vida Tínhamos as coisas organizadas Mais ou menos Mas um vazio enorme Não é? Que era a ausência do Espírito Santo Foi quando decidimos Ir para o altar Entregar a nossa vida Eu principalmente Falando por mim Sacrificar os meus desejos As minhas vontades Os vícios Porque eu estava na igreja Durante quase cerca de três anos E eu fumava Eu mentia Eu saía na mesma Ou seja, eu não queria sacrificar as minhas vontades Você era uma frequentadora da igreja Com certeza Nada mais do que isso Só que assim ao banco A única coisa que eu não deixava de fazer Era entregar o meu dízimo certinho Mas de resto Eu não obtecia em nada a palavra de Deus Em nada Não praticava nada Não abandonava os seus pecados Não renunciava à velha vida Nada Não queria compromisso com Deus Nenhum Eu estava só a namorar com Deus Como eu costumo dizer Só ia ficando Então quando eu percebi Que a minha vida Era fruto da minha desobediência a Deus Eu falei com o meu marido E eu disse Nós não temos quase nada Então nós vamos sacrificar o nosso tudo Esse tudo Foi o único carro que nós tínhamos E valores monetários Que chegou perto dos 7 mil euros Isso foi numa fogueira santa Foi exatamente Mas o que você pretendia Ao fazer esse sacrifício O que que era? Era a minha mudança espiritual Era o Espírito Santo Eu queria que a minha vida mudasse Que eu queria ser preenchida Eu queria o que tanto falavam A vida A paz A alegria Eu queria saber o que é que era o Espírito Santo Eu queria ter isso na minha vida E assim foi Nós fomos com tudo Priorizamos o altar E a nossa vida mudou Da noite para o dia A sua vida Quando você foi para o altar Para se entregar Porque você disse que estava na igreja Não tinha compromisso nenhum com Deus Não se importava com o Espírito Santo Não priorizava o Espírito Santo Não era o seu objetivo Mas ali você entendeu Que precisava Acima de qualquer coisa Do Espírito de Deus Na sua vida Não é? Com certeza Você foi respondida Nesse seu desejo Você recebeu O Espírito de Deus Sim Bispo Foi tão incrível Que o sacrifício Foi derramado Do nosso sangue Naquele altar E a partir do momento Que nós fizemos o sacrifício Foi muito rápido Bispo Eu recebi o Espírito Santo O meu marido Recebeu o Espírito Santo E ele já tinha estado Na igreja Estava afastado E a nossa vida mudou Da noite para o dia A partir dali O nosso casamento melhorou Eu passei a ter entendimento Sabedoria Como esposa Porque eu também não tinha Não é? Eu não conseguia Não é? Ajudar o meu marido Com nada E nem ele a mim Não é? Depois A nossa vida financeira Olha Nem tenho palavras Também Ficou completamente estável Eu passei do negócio A ter três negócios E olha Foi só bênção Mas a primeira mudança Que houve Foi dentro de você Foi Exatamente É o mais importante Exatamente Aquele sentimento Dos ruins Que havia em você Tudo sumiu Tudo sumiu Bispo Eu tinha sempre Os sentimentos De inferioridade Sentia-me sempre Sozinha Vazia Por mais que Tivesse acompanhada Sentia-me sozinha Vazia E isso Foi logo preenchido Automaticamente Eu passei a ser sempre alegre Porque No mundo eu até era alegre Mas quando estava em casa Sozinha Eu só chorava Não era completamente Frustrada E deprimida E a partir do momento Que eu recebi o Espírito Santo Isso mudou Tudo na minha vida Acabou a depressão Acabou a depressão Acabou os pensamentos Que eu também tinha Pensamentos de suicídio Quando estava muito mal Queria acabar com tudo Porque não havia saída A partir daí Tudo mudou Quer dizer Houve a mudança Primeiro dentro de você Sim, senhor E essas mudanças Depois Se externaram Exatamente Depois tudo Foi andando Foi acrescentando É exatamente Como Toda a gente fala Que Nós tendo o Espírito Santo O mais é acrescentado O resto É o que a Bíblia fala É Porque nós nem Praticamente Nem pensávamos Agora vamos Prosperar Vamos ter outros negócios Não As coisas iam fluindo E foi assim Veio tudo até nós As bênçãos Sem pedir Você pediu o Espírito Santo E com o Espírito Santo Vieram essas mudanças exteriores Que o mais importante Tinha acontecido Dentro do seu ser Dentro de mim Que você estava na igreja Três anos Não se convertia Não abandonava os pecados Era uma religiosa Não tinha certeza Da salvação Obviamente Exatamente Não tinha compromisso Com Deus Não tinha nada E a partir do momento Que eu percebi Que tinha que sacrificar O que custou mais Nem foi o valor monetário Bispo Foi mesmo sacrificar A minha carne A minha vontade Mas era isso o sacrifício Exatamente O sacrifício material Era a representação Do seu sacrifício De vida Da renúncia A tudo que você vivia Para fazer a vontade de Deus Exatamente Exatamente E tudo mudou O Espírito Santo Então te deu hoje Um casamento feliz Sim, sim Pode falar um pouco Mais próximo Sim, sim Um casamento feliz Deu Deu A minha filha também Via coisas à noite Via vultos E assim E a partir do momento Que eu me libertei Também Ela se libertou Não é? Porque era perturbada Foi uma benção Foi a maior benção Da minha vida Tá certo Deus abençoe Obrigado Pelo seu testemunho Tá bom? Então